Fala galera, beleza? Ali Lazer aqui, trazendo mais um vídeo pro canal Brothers Games Galera, dessa vez eu tô trazendo aqui Fortnite Tô aqui no modo solo Sou noob nesse jogo, galera Mas vamos tentar ficar entre os 10 melhores Não digo falar pra trás da vitória, porque sou o ruinzão Mas vamos lá tentar dar o meu melhor pra ficar numa posição boa Aí galera Vamos Descer aqui Esse aqui vai ser loucuragem Vou pular um monte aqui, mas vamos lá Ah não Esse aqui ia pular um bastante gente aqui Mas não dê sorte, porque tem um azar pra não achar coisa Beleza, uma 12 Já não tem baú aqui Mais uma 12 Vamos lá Opa Tem um pouquinho de material Se não o cabo deixando pra depois O cabo nem pegou Nem me laço Vamos ver se nós damos sorte aqui Eu não tinha nada de bom Vixe, galera Esse loot aqui vai ser difícil Não tem nada de bom Uma coisa boa E vamos lá E vamos lá Opa Não Opa E aí, já passou alguém aqui já. Tem alguém aqui. Opa! Opa! E aí, louco, galera. Como assim? Ah, o cara tava de Scar. Puta, as grilas. Que azar. Vamos de novo. Falei, galera. São noobs desse jogo. Aí, galera. Vamos ver onde que a gente pula agora. Vou pular aqui em cima, galera. Tá longe, vamos lá. Olha que dê sorte. Ele tem gente indo aqui já. Tá. 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 Beleza Não tem baú aqui Emissão Ixi Somos muito bem Não tem nada Amadilha Ah não Olha o azar que eu tenho Simplesmente nada aqui Eu acho que essa daqui né Tem nem chance Não tem nada Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma sorte aqui nessa outra casinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Beleza, vamos embora daqui Estou imaginando que eu encontro alguém com um escaragato agora de novo Estou imaginando? Estou imaginando? E aí Então, vamos lá. Não, não sei se tinha ouvido só alguém Opa Elecruz Aperto Aperto Ui, tá vendo? Aparadinha aqui na moto Vamos lá no que vai fechar Se tem tiro, mano, nem tiro A gente tem um drop lá na frente, ó Tá, beleza, fechou em nós Rapaziada, vão tudo lá Aperto 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 Vou dar uma moita aqui, se a gente tiver alguma movimentação, beleza, tá pertinho, opa, o cara subiu. Nossa, agora falta um sniper, galera, nossa, os caras estão bem emocionados, é difícil ver alguém, vamos drop lá, galera, vão tudo para lá. Vixi, agora tem um azar aqui, ó, até com medo de sair daqui. Oita, colegue nervoso. Opa, RPG, cacilda, essa assustei. Nossa, o que foi isso, galera? O que foi isso, galera? O que foi isso? O que foi isso? É isso aí, galera? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.